Eduardo Pinti Júnior, vereadores, imprensa, senhor Onésio, que com muita sabedoria usou essa tribuna. Senhor presidente, Ana Paula, coberta de razão, até agradeço pela citação. Ana Paula, o que mais nos chama a atenção é o seguinte, quando a pessoa não tem conteúdo para uma possível eleição, na verdade eles querem denegrir mesmo a imagem um dos outros. Mandato passado, teve aqui um vereador, um não, dois, que o tempo todo falava mal do vereador, na época eu era secretário e falava mal que o Hilton de Aguiar não fazia as coisas, que o Hilton de Aguiar era isso, que o Hilton de Aguiar era aquilo, eles esqueceram de trabalhar para o povo, esqueceram de fazer suas campanhas, de ajudar o povo e me elegeram. Então assim, eu até fiquei muito grato que esses dois, na época então os vereadores que aqui passaram, eles o tempo todo denegriram a minha imagem, ele falava que eu não trabalhava, portanto eu desdobrava, gente. Eu saía de manhã cedo, voltava às vezes à noite, para poder tentar ajudar as pessoas que tanto precisavam, que eram inclusive nas zonas rurais. Eu ajudei e continuo ajudando o meu trabalho, respeito todo o tempo, agradeço, tenho gratidão pelo pátio, tenho gratidão pelos servidores, aqueles que me acolheram, e assim, a gente tem sim que saber respeitar. Infelizmente tem candidatos, tem políticos que passam, eles só querem denegrir, esquecem de fazer a campanha, e sim, querem fazer covardia. Mas o preço no mandato passado foi muito alto, denegriram a minha imagem, falaram mal de mim, inclusive, seu presidente Israel da Farmácia, que está aqui hoje, ele está fazendo um brilhante trabalho, seu presidente, ali na Comunidade do Corpo do Paiol, parabéns, Israel. Até aquela caixa d'água que estava precisando, você conseguiu, já chegou, até mesmo por intermédio de vossa excelência, que conseguiu então essa caixa d'água, parabéns. Não só você, Neiburger também conseguiu nas coisas, Alain Zé Brás, Edson de Souza, todo mundo trabalhando, mas você, em especial Israel, não precisa de denegrir mais de ninguém, está trabalhando e está sempre ajudando ali a Comunidade do Corpo do Paiol, e tem outros bairros também ali perto que você está trabalhando muito. Não só na zona rural, o Zé Brás, que nos ajuda, todos da região sudeste, não só da região sudeste, mas todos os vereadores dessa casa, eles estão fazendo um trabalho bem feito, seu presidente. Eles estão procurando um jeito de ajudar a nossa cidade. Sr. Presidente, o Sr. Onésio, de novo, ele chegou aqui e até fez a citação, cobrando os vereadores, que ele está no direito dele, não só ele, como toda a nossa cidade nos cobre, está certíssimo, estamos aqui para ser cobrados, e político não foi feito para ser banjulado, e sim para ser cobrado, eu até agradeço quando chega uma pessoa dessa e nos cobra. Sr. Onésio, a saúde, a saúde na nossa cidade é uma precariedade total, como diz o Sr. aí, o Sr. vai na farmacinha, é uma tristeza, você vai nos postos de saúde, onde você já falou, a Lohrânia há poucos dias também disse aqui, sobre os postos de saúde, que não tem, é muito complicado, você chega na UPA lotada, entupida, aí vai culpar, querer culpar as pessoas, os servidores que lhe na UPA trabalham, não é culpa do pessoal que trabalha ali, a culpa são dos postos de saúde, onde que eles não atendem, infelizmente, não tem médico direito, as crianças, quando vão lá, eles mandam para a UPA, quando tem um adulto, eles mandam para a UPA, então, infelizmente, o problema está no posto de saúde, mas o problema disso é tudo, Sr. Onésio, o Sr. até citou o que fez a citação do prefeito, está de parabéns, mas a culpa disso aqui é do secretário da saúde, porque eu nunca vi um camarada ruim desse jeito, não, Sr. Presidente, o camarada não está nem, infelizmente, ele mente, ele mente que a cara nem queima, infelizmente o prefeito acredita nele, mas acredito que está com o tempo contado aí, Sr. Presidente, porque tem muita gente observando, e a gente vê a tendência só cair, eu nunca vi uma saúde tão ruim, igualzinho, aí tem gente que fala assim, não, está bom demais, está bom a ova, é só ir lá na UPA para ver o que acontece, vai na UPA, vai nos postos de saúde, tem gente na UPA, teve uma senhora, a dona Ana, que ficou lá quase dois meses internada lá, aí a culpa é do pessoal da UPA? Não, é da regulação do Estado, que não se faz nada da nossa cidade, que não está nem aí, é triste ver o que eles fazem na nossa cidade, é uma saúde que não funciona, até mesmo quando o juiz não aparecer, pedindo para a internação, eles não acatam, ele quer passar em cima de tudo, então infelizmente, Sr. Nessa, a culpa sim é do prefeito, que não se acata o que o povo está querendo dizer, porque daqui a um tempo, daqui a uns dias, vão começar as eleições para vereador e prefeito, aí não adianta vir tentar consertar não, porque o povo está saturado, e o povo merece respeito, em especial na nossa cidade, a saúde, ela é precária sim, infelizmente temos um secretário que nada se faz. Sr. Presidente, e o senhor também, Sr. Nessa, o senhor falou aqui da Transcid, do consórcio, é triste saber numa cidade dessa, Sr. Presidente, onde que, eu estou falando, já tem dias, eu não ia citar esse assunto hoje, mas como o Sr. Nessa trouxe aqui, é triste, há poucos dias de novo, os mesmos vereadores citando aqui, onde que a empresa não faz o trabalho dela direito, onde, talvez o senhor não saiba, mas ela estava cobrando, de 10 em 10 dias, R$ 85 mil, das outras empresas, que faz zona rural, enfim, as outras, não vou dizer pequenas empresas, mas faz parte de um consórcio, e estava retirando quase R$ 250 mil por mês, usurpando aquilo que não é dela, e fazendo um precário serviço à nossa cidade, então, uma empresa que não merece o nosso respeito, não merece, essa empresa Transcid, do consórcio, é triste em ver, nós voltamos nessa casa, um valor que era para tentar ajudar a nossa cidade, para não ter aumento da passaginha, mas veja aí, seu presidente, que a bilhetragem eletrônica é a melhor coisa, que tem que fazer na nossa cidade, Sra. Nessa, tem que ter, o prefeito tem que arregaçar as mangas, e fazer sim essa bilhetragem eletrônica, apesar também, seu presidente, que se Deus quiser, brevemente, acabando essas eleições, vamos ter novidade na nossa cidade, fui informado, hoje eu tive uma informação bacana, que a cidade vai ser privilegiada com uma coisa, e Deus queira, aí tem gente, aí o consórcio vai ser diferenciado, porque eu tenho certeza, que o prefeito vai mudar isso aí, palavras dele, eu acredito muito, que o prefeito está fazendo alguma coisa na nossa cidade, porque nesse caso aí, todo mundo reclamando, e ele já falou que vai fazer, até fiquei muito feliz no que ele disse, então o pessoal da Transoeste aí, Transcid, o consórcio, que está se sentindo lesado, pode ficar despreocupadinho, que esse, que usurpou, esse dinheiro aí, quase 85 mil de 10 em 10 dias, e quase 250 por mês, quando ele retirou, ele tem que fazer essa devolução, daquilo que não é dele, então ele faz essa covardia com a nossa cidade, ele pensa que o povo que é bobo, ele pensa que o prefeito não está de olho, ele pensa que os vereadores não estão de olho, mas estamos todos de olho, e na hora certinha, ele vai ter sua moeda de troca, pode ter certeza, que não vai demorar, acabando essas eleições aqui, e pode esperar que vem alguma coisa aí, que ele não vai gostar, mas pode ter certeza, que está nos bastidores, e vai acontecer, porque confio em quem está fazendo, e na turma que está por trás, e vai acontecer sim, e a cidade só tem que ganhar, porque é triste, igualzinho o senhor, é o usuário dos ônibus, não só o senhor, como todas as pessoas da nossa cidade, e ver uma empresa, que quer passar todo mundo para trás, mas passar o nosso povo, aqueles que pagam o nosso salário, aí é inaceitável, então a empresa Transoeste, pode ter certeza, e o consórcio pode ter certeza, sabe muito bem de quem eu estou falando aí, do presidente, e da Transcid, pode ter certeza, que terá os seus dias aí, contados, no que está fazendo com a nossa cidade, que o povo não é bobo mais, e graças a Deus, o prefeito está atento no que se diz isso aí. Senhor presidente, bairro João Paulo II, de novo, eu venho, o Wesley Jabba está atento aqui, de novo, eu falei que ia cobrar em todas as reuniões, na terça não deu para falar, hoje eu estou repetindo, pedi para que tenha um pouco mais de atenção ali, um calçamento, rede fluvial, enfim, melhorias ali na parte de eliminação, o pessoal do João Paulo II me pediu de novo, e vou continuar cobrando, mas se Deus quiser, vão ser atendidos, e o mais breve possível. E outro seguinte, senhor presidente, Djalma Dutra, o pessoal tem me cobrado aqui, dizendo o seguinte, Israel, do mesmo jeito que você conseguiu uma caixa d'água ali para Corre do Paiol, até gostaria de pedir então que, tentar conseguir também para Djalma Dutra, Israel, porque o pessoal lá está necessitando com mais urgência de uma caixa d'água, a que está lá, está furada, e está mandando muita água suja para as casas. Então, o nosso secretário Gustavo, que está sempre atento, que está fazendo um brilhante trabalho, gostaria de pedir a vossa excelência para que olhasse essa água de Djalma Dutra, pois o pessoal ali está reclamando que a água está suja, e o povo ali merece respeito, não só ele, como todas as comunidades rurais. E sei que você está fazendo um brilhante trabalho, e vai atender esse pedido desse vereador, não só desse, como vários outros que já pediu para a vossa excelência, para que possa melhorar então, esse abastecimento de água na comunidade de Djalma Dutra. Finalizando, seu presidente, votação de domingo, é um direito democrático de todo mundo, eu até, igualzinha Ana Paula citou, dou os parabéns a todos que estão concorrendo aí, não é fácil, eu até tenho que tomar cuidado aqui, porque senão o presidente nos puxa a orelha, às vezes falamos algumas coisas que não podemos aqui, mas talvez seja força do hábito, esquecemos, mas assim, parece que no domingo não pode levar o celular para votar, então as pessoas lhe façam suas colinhas, para não ficar perdido na hora, porque com certeza ainda tem alguns que vai querer, eles vão querer driblar aí o pessoal, e com certeza são pessoas sérias com o TRE, ninguém se brinca, promotores atentos, juízes atentos, são pessoas sérias, eu acho que de todos, é os que mais trabalham assim, fortemente nessa época, são aí os juízes eleitorais, promotores eleitorais, eles estão sempre atentos, estão de parabéns, pelo serviço que eles fazem, que eles são pessoas sérias, estão atentos, então aí o pessoal leva as suas colinhas, e já sabe aí que não pode levar os celulares, e desejo que boa sorte a todos que estão concorrendo, porque não é fácil, e não adianta seu presidente, depois que passar as eleições, as pessoas começarem, ah não votei em tal, votei errado e tal, e não adianta depois reclamar, faça seu papel de cidadão, faça seu papel democrático, vá lá e vote, para depois não ficar reclamando, para ficar enchendo o saco do povo, porque infelizmente as pessoas aí, tem uns que votam errado, depois não adianta ficar xingando a gente, então seu presidente, foi dado meu recado, e de novo, gostaria muito de agradecer ao Eduardo Pinti e Júnior, pelo que eles têm feito, na nossa casa aqui, seu presidente, porque já tem tempos que a gente não fala, você é um presidente diferenciado, um presidente que está atendendo as demandas dos vereadores, não só dos vereadores, mas de todos os servidores dessa casa, um presidente que respeita os servidores, um presidente que respeita então os vereadores, e o mais importante, um presidente que respeita a nossa população, está sempre aberto para discussão, está sempre aberto para poder discutir qualquer assunto, tanto faz plenária, tanto faz população, para poder nos ajudar e estar sempre atento. Então, Eduardo Pinti e Júnior, muito obrigado pelo que você tem feito nessa casa, e parabéns pelo seu excelente trabalho. Obrigado pela sessão da palavra, seu presidente. Obrigado.